Sou ecto e garçom, não consigo crescer as pernas. Bom, primeiro que você fique em pé bastante tempo, né VP? Aí o que a gente faria, né? A gente mudaria o teu estilo de trabalho, a gente trabalharia com baixo volume e altíssima intensidade, tá? Então VP, pra você que é garçom, o X é você trabalhar a intensidade, tá? Cargas, né? Com um intervalo de descanso maior, porque a gente já sabe que você vai ter muita solicitação na coxa. E de verdade, eu treinaria duas vezes por semana, porque você dá um estímulo diário, que é um estímulo de praticamente endurance, né? E a gente precisa criar um estímulo que seja um estímulo, como é que fala? A gente precisa criar um estímulo que seja intenso o suficiente pra suplantar aquilo que é o estímulo de maior demanda que você cria. Que é justamente o seu trabalho, tá? E isso eu acredito que uma vez por semana a gente não consiga. Então treinar a perna aí umas duas vezes por semana. Mas assim, carga, só que com a movimentação legal, né, meu?